O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento da paternidade de filho não biológico não pode ser contestado pelos herdeiros. O comerciante Sansão é pai de oito filhos. Uma delas tem 26 anos. Ele conta que apesar de não ter tido um relacionamento sério com a mãe, na época a mulher garantiu que a filha era dele. Sansão chegou a fazer um exame de DNA para comprovar a paternidade, mas deu negativo. Mesmo assim, o comerciante reconheceu a filha como legítima. Criê-la como filha, dê amor, carinho, respeito e acho ela uma pessoa maravilhosa. Então eu pretendo levar essa consideração até o fim da minha vida. É cada vez mais comum pais que registram filhos não biológicos. Um exemplo foi o caso de um homem que reconheceu e registrou a filha, mesmo sem ter certeza se era o pai verdadeiro. Em 2004, um exame de DNA comprovou que ele não era o pai. Mesmo assim, o homem manteve a paternidade. Depois que ele morreu, os outros herdeiros procuraram a justiça para anular a certidão. A filha argumentou que o registro foi feito de forma consciente e voluntária e que existiam laços afetivos entre os dois. Em primeira instância, o juiz extinguiu o processo sem julgar o caso porque os herdeiros não têm legitimidade para fazer esse tipo de pedido. O Tribunal de Justiça, no entanto, aceitou o recurso dos filhos e anulou o registro de nascimento. No STJ, o relator ministro Marco Buzzi afirmou que só o pai poderia contestar o reconhecimento da paternidade. Por isso, restabeleceu a decisão de primeira instância que extinguiu o processo. Essa advogada explica que o registro só pode ser cancelado pelo pai e em situações específicas. A ação negatória de paternidade é exclusiva do pai registral. Ele somente pode entrar com essa ação, só que em casos bem específicos, quando houver vícios de consentimento, seja dolo, coação ou erro. E quando ele demonstra também que não há um vínculo afetivo.